Como será o ano letivo 2021? Será do ensino remoto ou presencial? Já alguma definição por parte da Secretaria de Estado? E a segunda pergunta para você complementar. O que é preciso para quem está nos acompanhando agora matricular o aluno, o filho, a filha na rede estadual de ensino? A primeira pergunta em relação a como será reiniciado as aulas nas escolas do Estado, foi feito um levantamento entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Educação para a gente ver como anda com relação a todos os municípios do Estado da Paraíba a pandemia, como a aceitabilidade dos pais com o retorno às escolas. Então a Secretaria está compilando esses dados essa semana. quarta-feira vamos ter uma reunião de governança com o secretário do Estado e ele vai nos repassar de fato a definição como vamos retornar às aulas na escola. Se híbrida, se presencial, mas a nossa maior preocupação com nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários, para que a gente possa dar para eles a melhor condição de trabalho durante esse período ainda que estamos em pandemia, né? Não vamos nos enganar a pensar que está tudo resolvido com relação à pandemia que ainda não está. Com relação às matrículas, as matrículas dos veteranos já foram realizadas. Agora demos início hoje, a partir das 5 horas, a matrícula dos alunos novatos e vai se estender até o dia 29 dessa semana. Então, o que é que se faz necessário? Documentos básicos. Uma foto 3x4. Se o aluno tem o número de identidade ou não é opcional, porque sabemos ainda que alguns pais não tiraram a identidade dos seus filhos. Então é um documento opcional. Se o aluno vem de outra rede para estudar do estado, se faz necessário que ele traga da rede privada ou do município o seu histórico. Então, identidade, CPF, foto 3x4, o seu histórico escolar, se for da rede estadual de uma forma mais simples, né? Então, por que eu estou falando da rede estadual ainda? Porque, vamos dar um exemplo. O aluno estudava em uma escola e ele agora deseja estudar em outra escola do estado. Então, para aquela escola, ele é um aluno novato. Então, ele tem que fazer a sua matrícula agora essa semana como aluno novato. Mas aí fica mais fácil da gente poder repassar os documentos necessários para esse aluno. Caso o pai não tenha acesso à internet, ele pode se dirigir até a escola. Lá vai estar montado um polo com computador, internet e um técnico responsável para que possa ajudá-lo a realizar a matrícula do seu filho. Obrigado. Obrigado.